Olá, papeleiros do meu coração! Bem-vindos a um vídeo muito colorido! Estamos aqui com a ArtPel Box, edição Colors. Pra quem não conhece, a ArtPel Box é o clube de assinatura da papelaria ArtPel. Assim que a Ana anunciou o tema, que seria Colors, eu já pirei, surtei real oficial. Gente, vamos combinar que assim, tema cores, a gente já espera uma caixa mega alegre, com muita coisa diferente, com muitos tons, com muitas explorações de várias paletas. Eu nem sei o que esperar dessa box, sou muito dessa vibe, então claro que eu já fiquei super animada. E estou mais animada ainda, porque pude trazer essa caixa aqui pra vocês, na versão Premium. Os planos da ArtPel, eles são bem legais também, eu vou deixar pra vocês na descrição o link pra quem quiser mais informações, e qualquer dúvida também que vocês tiverem, pode me chamar lá no direct. Já peço desculpas que estou mega atrasada aqui no YouTube pra responder os comentários, tive uma semana meio cabulosa, mas isso não vem ao caso agora, né? Assim que possível, eu voltarei a respondê-los. E é claro, agora vamos pro nosso unboxing, porque essa caixinha tá cheia de cor, e eu tô louca pra mostrar ela pra vocês. Vem comigo, Brasil! Aham, a caixinha já está aqui, ela vem nesse plástico rosa, sempre vem muito bem embalada, tinha uma outra caixa por cima também. E agora já vamos dar as caras pra nossa caixinha, que são colors. Repara que mesmo com o plástico bolha, ela já tá numa versão super colorida, nem o plástico bolha conseguiu disfarçar a quantidade de cor que tem nessa caixinha. E vamos abrir, né, Brasil? Olha, finalmente eu consegui abrir uma caixinha sem ela estar de ponta cabeça. Milagres de Natal, hein? Fora de época, inclusive. Ai, socorro, ela tá pesada. Ó, notem então, no design da caixa, super especial. Ela tem toda uma pegada aqui, bem colorida, bem de cor viva mesmo. A lateral também. Gente, é uma caixa muito linda, assim. Já quero usar ela pra outras coisas. O lacre já até rompeu sozinho, olha aqui, ó. Tô vendo? E agora vamos aproveitar e romper de vez, né, Brasil? Aham! Ó, tá altinha, hein? Aqui temos o folder, a décima edição, edição colors, ArtPel Box, da papelaria ArtPel. E aqui, ó, veio como se fosse um color code pra você seguir. Não sei se já é um spoiler do que vem na caixinha, mas bora descobrir então, né? Aqui eu já vou falar pra vocês da primeira visão que a gente vai ter. Adorei esse papel de seda. E bora lá, Brasil. Vamos lá, porque cheio de cor eu não aguento de ansiedade. Ah, socorro, veio muita coisa. Olha isso, Brasil. Já estou vendo um item super diferente aqui no fundo. Socorro. Bom, vamos colocar lá de lado então pra gente ver tudo isso e mais um pouco. Bora, Brasil. Partiu o primeiro item então e já vamos começar com uma novidade. Um lançamento recente, obviamente. E olha só quem tá aqui. Estilete da Molin super fofo de florzinha. Mega novidade. Já veio aqui em primeira mão na box pra gente. Gente, eu claro que já vou abrir. Não sou obrigada a esperar. Já estamos aqui querendo muito ajudar essas novidades mesmo. Claro que eu já tinha que fazer cagado na hora de abrir, né, Brasil? Mas olha só que lindeza que ele é. Todo fofinho, tem a trava. E desse lado aqui tem o miolinho bem bonitinho. Bem fofo mesmo. Tem também aqui, ó, o buraquinho pra gente colocar o cordão. Fica bem fácil pra você levar por aí. Eu, inclusive, carrego um desse nas minhas coisas. Fica bem prático pra gente que é professor. Ou pra tarefas diárias, de arte mesmo. Mesmo pra nível escolar. O próximo item... Aliás, os próximos itens estão dentro desse saquinho aqui, ó. Já estamos vendo uma borracha maravilhosa, doidinha, pra já colocar na minha coleção. E vamos abrir aqui pra ver tudo de caneta que veio de lápis. Bom, vamos começar então por esses dois lápis, que é da CIS MOVIE. Bem bacana. Olha só que lindeza que ele é. O meu veio em duas cores. Um no roxo com degradê rosa e outro no laranja com degradê rosa também. Muito show de bola. Bem bacana. Aqui temos esta caneta super diferente. CIS BPX Whiteboard Maker. Ah, eu acho que é uma caneta de quadro branco. É, ó. Eu acho que é mesmo. Olha só. Não sei qual é a carga dela. Não sei se é cinza ou se é preto. Mas, comparando com a CIS caneta, né? A CIS BPX caneta. Eu acredito que esse corpinho cinza seja realmente de tinta preta. Olha só que bonita. Gente, muito vibe professora, né? Borracha de bilhões, porque não podia faltar. E olha essa transparência, Brasil. Tilibra arrasando nos lançamentos. Inclusive, quando eu estava lá na feira, eu vi muita coisa legal que está vindo por aí da Tilibra. Já estou louca para começar a garantir os itens. E lá na Artipel também tem bastante novidade dessa marca para vocês. Aqui temos muitas e muitas e muitas canetas da Paper Mate 1.0. Essa aqui é a quilométrica e ela é a Click. Deixa eu ver aqui se todas são. É, todas elas são a mesma caneta, só que de cores diferentes. Vem aqui a roxa, a vermelha, a laranja, a verde, a preta, a azul escura, a rosa e a verde escuro também. No total aqui temos oito cores dessas canetas maravilhosas. Quem me viu experimentando esses dias, teve uma semana lá no Amarelo Neon, no Insta, que eu testei essas canetas a semana inteira como material da semana. E elas são muito legais, muito funcionais mesmo. Além disso, né, a qualidade Paper Mate que a gente já conhece. Vamos deixar aqui organizadinha. Ah, socorro. Pronto. Está dando para ver? Está dando para ver, Brasil. E tem da Pentel que está disparado nas vendas de lançamento de várias papelarias, que é esse corretivo em fita recarregável. O mais legal dele é justamente o refil que ele vem, ó. Então, você desmonta e você consegue repor o refil de maneira bem fácil. Isso aqui é um item para mim que eu achei muito sensacional. Mega lançamento agora de 2022. Surgiu logo agora. É da Pentel, então a gente já sabe que tem qualidade. E ele ainda vem com uma tampinha aqui, ó, que a gente consegue deixar ele tampadinho dentro do estojo. Esse item aqui eu nem vou abrir porque eu já quero deixar guardadinho para o ano que vem. Eu, inclusive, já tenho um aberto desse. Esse daqui vai para o meu estojo escolar, porque, né, é muito sensacional. Aqui temos uma Sharpie, ela veio na cor rosa, rosa bem neon. Olha só que bonita. Para quem não conhece, ela é uma marca-texto um pouquinho diferente. Porque ela não borra e ela não escorre. Então, ela tem vários estilos de acabamento diferentes. Ó, está vendo? Ela fica com um resultado muito bom. E, além disso, ela tem um super corpão para você pegar e sair fazendo seus títulos por aí. O que eu mais gosto na linha da Sharpie é o formato. Eu gosto muito de caneta gordinha. Então, para mim, essa daqui ficou bem bacana. Olha só. Aqui ela tem a pontinha branca e aqui a tampinha na cor da carga. Olha só, em Brasil, já temos aqui uma paleta bem interessante se formando, cores vivas. Estou gostando da mistura dessa box. Temos aqui esse item que é muito fofo. Mega portátil, inclusive. É um caderninho de post-it. Eu já tive um desse. E olha só que fofura. Ele vem com vários estilos de post-it, ó. Post-it não, né? Eu nem sei de qual marca que é. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar. Não consegui. Mas vamos lá. Vamos ver tudo que veio. Tem essas flags. Esse tamanho aqui que é super diferenciado, ó. Na cor amarela, na cor rosa, na cor verde, na cor laranja e na cor azul. Além disso, ele vem nesse caderninho fofo de capa dura. Olha isso, gente. Que tchuquinho. Muito bonitinho mesmo. E você consegue carregar por aí sem amassar, sem rasgar, sem nenhum risco. É o kit perfeito de post-it para quem faz estudos, né? Principalmente fora de casa. Ai, esse item eu não acredito que veio. Socorro! Gente, essa régua aqui, ela é muito, 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 muito incrível. Ela é um espirógrafo. Para quem não conhece, você vai... Isso aqui é bem da minha infância, bem anos 90. Isso aqui a gente coloca a caneta aqui e dá para fazer vários tipos de mandala. Inclusive, a caneta que veio da Paper Mint, ela é perfeita para interagir com essa régua. Muito bacana mesmo. Além de ela ser uma régua comum. Depois, no pen test, eu vou mostrar para vocês como que ela funciona. Mas ela é sensacional. E tem muito bacana mesmo. Veio também uma régua da Tilibra mais comum. Essa régua aqui, ela é, apesar de ser mais comum do que essa, ela não é tão comum assim, né? Bom, para começar, que ela é flexível. Então, a gente já tem aqui, ó, uma régua mega durável. E o que eu gosto bastante nas coisinhas da Tilibra é que o acabamento é bem perfeito. Ela tem uma transparência também. E o tamanho dela é mega portátil, ó. Cabe em qualquer estojo. Sem sombra de dúvida, sem problema nenhum. Continuando aqui... Ai, temos adesivos! Olha que adesivo lindo que veio, Brasil! Olha isso! Deixa eu abrir aqui para vocês, porque eu não vou resistir. Nem quero, inclusive. Vou começar abrindo aqui para mostrar para vocês todas as folhinhas de adesivos que veio. Mas quem conhece a Tilibra já sabe que ela arrasa muito quando ela faz adesivo. Aliás, eu tenho várias cartelas da Tilibra. Não abro mão. A minha, inclusive, anda comigo. E olha só, são 390 adesivos, 12 folhas. E é o seu, não me engano, ó. Ah, são para planner. Mas eu acho que tem algumas coisas, assim, também para o dia a dia. Não só para o planner em si, mas também numa vibe meio de brincadeira. Então, aqui a gente tem algumas coisas de urgente, boleto, para hoje, importante, ocupado, lembrar. Aqui a gente tem alguns mais interativos, mais engraçadinhos, tipo, eita, os emojis, perfeita, festa, take a break. Exausta, exausta, quero o meu estado hoje, socorro. E aqui outros. Ai, adorei esse aqui, do off. Depois ela começa a repetir os adesivos, mas em bastante variedade, ó. Inclusive, essa daqui é outra variedade que a gente encontra aqui, ó. Tá vendo? Bem bacana. Bom, vou colocar aqui, socorro, que eu já queria começar usando. Será que a câmera tá pegando tudo, Brasil? Aham, pronto, ajustadinha de leve. Não poderia faltar este item que eu vou lutar para tirar da caixa, porque ele quase que não coube. Olha só. Ah, socorro, que eu não quero estragar a caixa. Caderno da Tilibra, e mega colorido, né? Olha isso, Brasil. Bom, vamos abrir então. Temos aqui uma capa dura, bolsinho desse lado, bolsinho desse outro lado. Cartela de adesivos, e essa cartela aqui, ela é mais plastificada, ela não é fosca. Aqui temos uma folha de planejamento. E o caderno da Tilibra, que é maravilhoso. Pauta cinza, espacinho aqui em cima para a data, e aqui a gente tem também alguns detalhes de coração. Aqui no fundo, ele é todo quadriculado, e acho que a linha é a Binaice. 80 folhas de uma matéria, sendo 56 gramas por folha. Brasil, estamos bem servidos de cores. Deixa eu dar uma organizada aqui, para vocês conseguirem ver todos os itens de uma vez só, né? Afinal, uma box dessa tem que ser muito bem vista. Bom, vamos lá então. A nossa box da Artipel Edição Corlors, olha eu, bugando até para falar, ficou assim, ultra mega colorida. Quem falou que essa box não tinha cor, está cego ou está daltônico, porque olha isso. Gente, muito show de bola. Bom, mas não vou dar minha opinião ainda, quero ainda fazer algumas ressalvas aqui, e bora para o pen test com frescurinha e com resenha final, porque essas cores já estão confundindo meu coração, e eu preciso muito testar tudo com vocês, então vem comigo. Vamos começar o nosso pen test, então, olha que visão colorida que a gente tem em Brasil. Eu testei o marcador de lousa aqui no papel, só para a gente ver a cor que ele tem, mas é claro que ele não serve para papel, tá Brasil? Ele é para lousa. Inclusive, acho que é o único item que eu mudaria dessa box. Esse marcador da Sharpie, ele é muito bom, pode ver que ele nem passa para o outro lado. É um marca-texto excelente, com uma textura super macia. Além disso, ele tem uma pegada muito boa mesmo. As canetas da Paper Mate, certamente, se você é um papeleiro maluco igual a mim, com certeza você já viu e já sabe que elas são maravilhosas. O que eu mais gosto nessa caneta é a variedade de cor e também o fato dela ser clique. Assim, facilita bastante quando você quer fazer uma anotação rápida, ou mesmo quando você está naquela pressa e tal, e você quer simplesmente clicar na sua caneta sem ter que achar tampa, nem se preocupar com nada no estojo. Além disso, ela cabe em qualquer lugar, então fica bem bacana. Vale lembrar que a pontinha dela é muito confortável de escrever, ela não borra e ela tem a ponta de 1.0. Então, ela realmente, assim, é bem macia, ela vai deslizar bem fácil por todo o seu caderno. Super recomendo para quem curte escrever bastante, assim como eu. As tonalidades também são bem legais, pode ver que tem dois tons de verde e eles se diferenciam muito bem um do outro. A laranja é uma das minhas cores favoritas e só perde para o rosa, que é muito chuchuzinho. Olha isso, Brasil! Mas e aí, vocês estão preparados para o teste dessa régua, gente? Retomei a minha infância imediatamente. A hora que eu vi ela na caixa, a caixa me ganhou naquele momento. Com certeza, meu item favorito dessa edição. Ela é uma régua muito, muito legal, além de ser uma régua, né? Então, assim, a gente nem precisa dizer que além de ela ter essas forminhas que dá para você utilizar, ela tem esse super recurso, que são essas esferas onde a gente coloca a caneta encaixadinha num buraquinho, roda, já que ela tem esses dentinhos de engrenagem, e aí ele forma como se fosse uma mandala, uma pegada geométrica muito legal. Os meus alunos, uma vez usaram, eles piraram, e para a gente construir várias formas no caderno, título, enfim, dá para fazer muito enfeite com ela, sem contar que é uma brincadeira e uma terapia para a gente. Inclusive, achei bem legal ter vindo caneta esferográfica, porque é o melhor tipo de caneta para interagir com essa régua. Mesmo a canetinha ou a fine point, ela não tem tanta aderência para essa régua quanto a esferográfica. E eu já estou pirando, querendo brincar com a minha régua horrores. Eu que lute para o Caio não me roubar. Mas se é a resenha que vocês querem, é a resenha que vocês vão ter. E, gente, bora falar dessa box, então, enquanto a gente faz uma frescurinha muito fofa para finalizar a nossa noite. Bom, eu curti pra caramba todos os itens. Achei uma box extremamente colorida, então, dentro do tema, ela está super na proposta. Teve item neon, a gente teve alguns itens pastel, como, por exemplo, os adesivos, que interagem, inclusive, com o caderno. Eu curti pra caramba que veio a régua, aliás, meu item favorito. Gostei que não foi uma box voltada só pra caneta. Afinal, a gente sabe que é muito fácil ter muitas canetas coloridas. Mas, além disso, veio também o post-it em várias cores. Teve o mini estilete, que é um super lançamento. Enfim, né? Eu nem preciso dizer pra vocês que ela realmente me encantou. Esse marca-texto da Sharpie também ganhou meu coração nível Master Blaster. Pra fechar com chave de ouro a experiência, ainda teve o lápis da CIS, que é um super lançamento, e a cartela de adesivos ultra mega colorida, que eu amo de paixão. E é isso, Brasil! Eu espero que vocês tenham gostado dessa experiência, tanto quanto eu. Um beijo e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!